Então, Manuel Carlos e ouvintes do programa Sempre Necessário Encontro Marcado e também os internautas do portal Repórter R.O. Estamos aqui hoje com o juiz titular da terceira vara criminal de delitos de trânsito de Giparaná, Oscar Francisco Alves Jr., que tem feito um trabalho muito importante, necessário, inédito aqui em Giparaná, ele inaugurou um programa que está no seu canal de YouTube chamado Trânsito em Ação. Ele vem fazendo vídeos todos os dias a respeito deste assunto porque estamos no Maio Amarelo, que é o mês dedicado ao trânsito, à prevenção de acidentes no trânsito. Então, vamos conversar com ele, vai nos contar como é que ele idealizou, como é que está sendo e ainda haverá vídeos até o final do mês. Dr. Oscar, bom dia e nos fale um pouco dessa sua ideia tão bem sucedida no YouTube. Bom dia, Marcos. Marcos, também aproveito para cumprimentar todos os seus ouvintes e é um prazer estar aqui falando com você e dando uma visibilidade maior a essa atividade educativa e preventiva que a gente tem desenvolvido agora intensificando no mês de maio com os vídeos referentes à mobilidade urbana e trânsito sustentável. Essa ideia é alusiva à intensificação ao movimento Maio Amarelo e também faz parte de atividades desenvolvidas nos últimos dez anos, na década de ação, pela segurança viária no planeta de 2011 a 2020, conforme declaração da ONU. Bom, o senhor estava dizendo para mim antes da entrevista que juntou toda uma ação da sua vara, mais doutorado que o senhor fez nessa área, mais tantos vídeos que o senhor tem, material, e tudo isso deu um material interessantíssimo. São aulas, vídeos diários, né? Isso. Nós temos vídeos lá falando sobre Sistema Nacional de Trânsito, categorias da CNH, uso de luzes, dos faróis no veículo, uso de buzina, o que pode, o que não pode, comentários das principais infrações penais de trânsito e infrações administrativas. São muitas as dúvidas que temos sempre, né? O trânsito é um assunto muito extenso, né? Isso, porque são vídeos que servem tanto para quem for tirar uma CNH, ou para quem já tem e quer reciclar o seu conhecimento, e para a população em geral, que são informações sobre placas e muitas outras coisas, que é bom para todos nós, porque quanto mais informações nós tivermos, de forma preventiva e educativa, menos o judiciário tem que agir de forma repressiva, punindo ou deixando punir alguém. Ok. E hoje, quarta-feira, né? Tem vídeo lá, quinta-feira tem vídeo. Você pode nos falar qual a sequência dessas próximas atrações no seu canal? Ah, ok. Hoje faremos um apanhado sobre, vai ser uma live, sobre as edições do Maio Amarelo, desde 2014, falando sobre o tema de cada um dos anos, até o 2020, que é Perceba o Risco, né? Para a pessoa ir se proteger. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Amanhã, haverá um vídeo falando sobre as placas, essas placas vermelhas, placas amarelas, placas azuis, né? Para a pessoa também saber identificar. E o pessoal faz uma confusão danada, é muito importante isso. É mesmo, para quem é experiente na questão do trânsito, são muitas placas e de várias cores, né? Então, é importante a gente estar sempre dando uma reciclada. Na sexta-feira, faremos uma entrevista com a Marta, do Departamento de Educação de Trânsito do DETRAN, que atua aqui em Jiparaná. Nossa, querida Marta Luna, que é responsável pelo Departamento de Educação do Trânsito aqui em Jiparaná. A senhora vai entrevistá-la. Ou seja, um trabalho também jornalístico, dinâmico. Muito interessante. E ela, além de uma pessoa interessante das pessoas ouvirem, né? Eu peço aí que essa divulgação passe de boca a boca aí, porque ela também é a representante estadual do Movimento Maio Amarelo aqui em Rondônia. Ah, ok. E o senhor falou que no final de maio, o senhor terá juntado e já veiculado cerca de 40 a 50 vídeos. E esse programa, o Trânsito em Ação, ele não termina em maio. O programa continua depois também, né? No canal. Isso, ele vai continuar. Agora, no mês de maio, a gente intensificou a produção dos vídeos e lives com o objetivo de fazer pelo menos um por dia. E também uma nova divulgação dos vídeos que já foram produzidos anteriormente, como o Dia do Motociclista, Dia do Pedestre, Dia do Ciclista, passeios de trânsito promovidos pela vara de delitos de trânsito. Mas, a partir de maio, continuaremos, talvez não no mesmo ritmo de um por dia, mas continuaremos falando sobre mobilidade urbana e trânsito sustentável no programa Trânsito em Ação. Ok. Aí, doutor Oscar, que está dando um grande exemplo, usando a nova ferramenta, diria, a ferramenta que se impôs nesse tempo de pandemia, que é o YouTube, né, Manuel, e caros amigos do programa Encontro Marcado. E é tudo feito na sua casa, como é que o senhor bola e movimenta a tecnologia ali, tem algum auxiliar? É, ele é um... eu faço em casa mesmo, com material ali amador, né, e também conto com o auxílio de algumas pessoas que colaboram comigo, o João Miranda, o Zéu, o Zafá, e também o pessoal da família. Todo mundo que gosta vai interagindo nessa temática e usando as novas tecnologias para a gente levar a informação para as pessoas. Ok. Tá bom. E concluindo aqui a entrevista, então quem quiser acessar o canal do YouTube, digita o quê lá? Oscar Francisco Alves Júnior e já vai sair no canal. E eu convido você a assistir esses vídeos. Por quê? Agora nós estamos preocupados com a disseminação do Covid-19 para preservar vidas. E eu convido você também, que está preocupado em preservar vidas assim, preservar vidas no trânsito, porque todos os anos morrem 40 mil pessoas no trânsito brasileiro, mais 400 mil pessoas politraumatizadas. Numa década, isso aí dá meio milhão, mais do que uma guerra. E a gente precisa unir esforços de toda a população, dos poderes públicos, para poder minimizar essa problemática. E eu não poderia deixar de perguntar, aproveitando aqui a situação, como é que está o trânsito em Giparaná, doutor Oscar? Melhorou muito, né? Faz 16 anos que eu estou à frente da vara de trânsito. Então, eu via que antes tinha muito mais acidentes do que hoje. Então, com o anel viário, isso colaborou bastante. Mas hoje o problema maior são pessoas que bebem, ingerem bebida alcoólica e dirigem. Ok. Tá bom, então. Então, repetindo para a pessoa acessar o canal do YouTube, você vai lá no youtube.com.br, digitar o seu nome, que é... O senhor pode repetir bem devagar? Oscar Francisco Alves Júnior. Se não quiser procurar direto no canal do YouTube, pode digitar no Google, que também vai aparecer a menção ao canal. Ah, ok. Então, parabéns pela sua iniciativa. Quem é... Hoje terá um apanhado sobre o banho amarelo. Na sexta-feira, uma entrevista com a Marte da Divisão de Educação do Trânsito aqui de Paraná. Enfim, não perca, até porque pode recuperar os vídeos, né? Então, deixamos aqui os nossos parabéns à sua iniciativa e ao seu trabalho. O senhor colocando à disposição da comunidade todo o seu conhecimento sobre trânsito. Então, em nome da Rádio Canaã, já o parabenizamos e também do portal Repórter.io. E deixamos aqui um espaço para as suas considerações finais. Talvez alguma mensagem que o senhor queira dar para que as pessoas dirijam de forma segura, não é isso? Isso. Todos nós devemos contribuir com essa temática para evitar esses acidentes. Fazendo isso, eu e você estaremos colaborando para ter um trânsito melhor e, principalmente, preservação de vidas. Ok. Então, está aqui dado o recado, Manuel e amigos do programa Enquanto Marcado. Aqui foi Marcos Lott para o programa Enquanto Marcado, sempre necessário. E para o portal Repórter.io. Até lá, amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti